Há cerca de dois meses atrás, o ministro de Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, declarou que iria utilizar um remédio secreto, ele não anunciou o nome no momento, para começar a realizar uma série de estudos clínicos, testes clínicos, contra o novo coronavírus, contra o SARS-CoV-2 e pessoas contaminadas com a Covid-19. Esse medicamento não ficou secreto durante muito tempo, algumas horas depois ele foi divulgado, se tratava da nitazoxanida. O nome parece um pouco complicado, mas ele ficou muito mais conhecido pelo seu nome comercial, Anitta. Só que, diferentemente da cantora, parece que o remédio não fez tanto sucesso assim. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química, e como de costume, nesse tipo de vídeo, é sempre bom alertar, sempre bom deixar claro que eu não sou médico, eu sou um professor de Química, e o meu objetivo com esse vídeo é simplesmente mostrar para vocês, divulgar para vocês, o mecanismo de ação de um determinado fármaco contra o SARS-CoV-2. Esses mecanismos, normalmente a gente conclui a partir de estudos in vitro, estudos controlados. Eu já gravei uma série de vídeos falando sobre rendesivir, cloroquina, hidroxicloroquina, já falei da ivermectina, enfim, já gravei vários vídeos mostrando o mecanismo. Eu não estou endossando o uso de um medicamento A ou de um medicamento B, eu não tenho prerrogativa para isso, isso cabe exclusivamente à comunidade médica. Bom, o remédio declarado pelo Ministro da Ciência e Tecnologia era a nitazoxanida, essa molécula que, como eu falei, mais conhecida pelo nome Anitta. Eu falei que ele não fez muito sucesso, foi porque eu ouvi muito pouco sobre esse medicamento. Inclusive, se você já fez uso, ou se conhece alguém que fez uso da Anitta contra a Covid-19, deixe aqui nos comentários, tá? Eu vou querer saber, mais ou menos ali, se foi um número grande, ou é uma curiosidade minha. Ou se você fez uso antes desse medicamento, afinal ele é utilizado como antiparasitário, antiomítico também, deixe aqui nos comentários. Bom, mas vamos lá. O que é a nitazoxanida do ponto de vista químico? Essa molécula aqui. Chama a atenção esse grupo, esse anel tiazólico, ti, vem de tio, um termo para o enxofre, e aso, nitrogênio. Esse grupo está presente em vários fármacos. Na verdade, esses anéis de cinco membros com átomos de nitrogênio estão presentes em vários fármacos. Anéis pirazólicos, anéis triazólicos, são anéis bem comuns. Então, essa daqui é a nitazoxanida, só que não é essa molécula ativa. Quando nós enxerimos esse medicamento, ele sofre um processo de hidrólise no corpo, sofre uma biotransformação, embora essa biotransformação seja relativamente simples, esse grupo aqui sofre hidrólise. Existe a liberação desse grupo acetil e temos a formação, então, desse grupo OH. Isso faz com que agora tenha aqui um componente fenólico. Essa molécula aqui, que simplesmente é a nitazoxanida, substituindo esse grupo acetil pelo hidrogênio, é chamada de tisoxanida. E é essa, de fato, a molécula ativa. Do ponto de vista químico, sintético, para formar a nitazoxanida não é muito difícil. Os principais precursores são esses aqui. Essa molécula em azul, que contém o anel tiazólico. Aqui nós temos um grupo amina, esse grupo aqui é básico, tem um par de elétrons, é um ligante. E esse grupo aqui em vermelho, que é um cloreto de ácido. É um derivado do ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico é essa mesma molécula, só que com o grupo OH. Nós fazemos a substituição do grupo OH pelo cloreto de ácido, ele se torna mais reativo. Esse átomo de carbono fica deficiente de elétrons, e existe, então, um ataque desse par de elétrons, nesse átomo de carbono, com a saída do grupo cloreto. Se você já fez, por exemplo, químico orgânico 2 na graduação, você já deve ter identificado esse mecanismo básico. Mas vamos lá, biologicamente falando, bioquimicamente falando, como que essa molécula atua? Bom, nós temos alguns medicamentos contra o novo coronavírus que tentam atuar exatamente no ciclo do vírus, no ciclo de replicação do vírus. Por exemplo, o Rindisivir atua bloqueando a RNA replicase, e com isso, o RNA do vírus não consegue fazer as suas cópias de maneira adequada. Então, o Rindisivir atua diretamente no ciclo do vírus. A Ivermectina também, ela atua exatamente ali no momento do ciclo do vírus. Agora, nós temos outros medicamentos que atuam no mecanismo de defesa do hospedeiro. É o caso da Nitazoxanida. Funciona mais ou menos assim. Quando uma célula é invadida por um vírus, bom, essa célula vai morrer, coitadinha. Mas antes dela morrer, ela avisa as suas células vizinhas, ela avisa outras células que estão tendo alguma coisa estranha ali. Esse aviso é feito através de uma proteína chamada de interferon. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa daqui é a proteína, o interferon, o interferon beta. Temos vários tipos de interferon. E elas estão presentes na primeira linha de defesa. E ela avisa para as outras células que ela foi invadida, que tem algo estranho. Ela faz isso através da liberação de interferon. Com isso, as moléculas que já foram avisadas, elas já ficam preparadas. Se o vírus entrar nelas, elas já sabem que vai ter ali um invasor e já tem, então, todo o mecanismo de defesa. No caso do coronavírus, parece que ele dificulta a produção do interferon. Ele meio que sabota a célula, impede que ela produza interferon de forma adequada, de tal maneira que as outras células não são avisadas e é quase que um ataque surpresa às demais células. No caso da nitazoxanida, ela estimula a produção de interferon. E isso é importante. Por quê? Se esse interferon acaba sendo produzido de maneira adequada, as demais células já estão avisadas e conseguem se preparar. Isso tem algumas correlações com o que a gente já conhece sobre o novo coronavírus. Pessoas idosas são vítimas muito mais frequentes do que crianças, do que pessoas mais jovens. E isso está muito relacionado à resposta do seu sistema imune. O interferon é produzido pela própria célula infectada, mas também pode ser produzido por células do sistema imunológico. Dentre elas, os linfócitos T e as células NK. E para quem não entendeu a referência, essas aqui são as representações dessas células que eu falei para vocês, de acordo com o anime Hataraku Saibô, que inclusive tem uma playlist aqui no canal com os comentários de toda a primeira temporada. Mas vamos voltar à nitazoxanida. Essa aqui seria a sua primeira atuação. Ela atua diretamente ali, estimulando a produção de interferon. Só que uma vez que isso não funcionou, que essa estratégia não funcionou, aí as células estão contaminadas, o vírus acaba descendo, vai para a região do pulmão, e ocorre uma condição muito ruim, a pior situação quando alguém tem Covid-19. É quando o corpo entende que ele está infectado e ele começa a dar uma resposta mais brusca contra esse vírus. E nessa resposta mais brusca, ele acaba ativando tanto o sistema imunológico que no intuito de acabar com o vírus, de matar o vírus, ele acaba matando o hospedeiro. Por exemplo, é quando os pulmões se enchem de líquido, tentando matar o vírus, só que mata também a pessoa, porque ela não consegue respirar. Então, a segunda atuação da nitazoxanida, acaba sendo a inibição da produção exagerada das citocinas e das interleucinas. Citocinas e interleucinas são moléculas de comunicação, assim como o interferon. Acontece que o interferon, ele está ali no início da infecção. Por isso que é bom ter uma quantidade adequada de interferon sendo produzido, porque logo no início o próprio sistema consegue dar conta ali do vírus. Só que quando a infecção já está avançada, existe o que nós chamamos de tempestade inflamatória ou tempestade de citocinas, que é exatamente esse momento, onde o sistema fica super ativo e acaba no intuito de tentar matar o vírus, matando o próprio hospedeiro. Então, a nitazoxanida tem essencialmente essas duas funções, que aparentemente são antagônicas. No início, ela ativa o sistema imunológico, porque no início é adequado, a quantidade ali de células infectadas é pequena, e depois, posteriormente, ela tenta travar, tenta pisar no freio dessa resposta do sistema imunológico, que acaba sendo uma resposta exagerada e as pessoas acabam morrendo muito exatamente por conta disso, por conta dessa tempestade inflamatória. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu espero ter contribuído para que você entenda mais ou menos o funcionamento da nitazoxanida. De novo, se você já fez uso ou conhece alguém que já tenha feito uso, se funcionou ou não funcionou, deixe aqui nos comentários. Chamando a atenção mais uma vez, eu não estou endossando o uso de um medicamento A ou de um medicamento B, e nem falando que ele não funciona. É apenas os testes clínicos adequados que mostrarão se o medicamento vai funcionar ou não. Então, quero ler aqui o comentário de vocês sobre esse vídeo. Por favor, se gostaram, dêem o seu like. Se não gostaram, dêem o seu dislike. Se tiveram alguma crítica a fazer, pode fazer. Só peço que seja educado. Se acharam que vale a pena, compartilhe esse vídeo. E se for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química.